Muito bem, voltando à nossa série de mensagens aqui de cinco minutos, nós estamos nessa série falando sobre um assunto maravilhoso, é o caráter de Deus, está envolvido nisso, ele quer restituir o homem, ou seja, trazer de volta ao padrão da origem, ele quer trazer de volta aquilo que nós perdemos, os prejuízos, aquilo que fomos extraídos, porque Deus é um Deus de restituição, saibam disso sempre. Então, eu já comentei várias coisas, eu estou agora analisando com vocês, Lucas capítulo 19, do verso 1 ao verso 10, quando Zaqueu, nós sabemos que ele é um publicano, ele cobrava impostos do seu próprio povo para repassar, obviamente, com lucro, para o Império Romano, então era uma pessoa mal vista, então era uma pessoa comprometida muito. Então, eu comentei aqui no vídeo passado, de que existem algumas coisas aqui que nós poderíamos tirar de conclusão a respeito de Zaqueu como representante do espírito desse mundo. Zaqueu é o retrato da representação, muitas vezes, das instituições, das pessoas, da vida do homem, até mesmo do governo que a gente vê, esse caráter de que alguém será prejudicado, que está sendo extraído algo, e a gente vive dias tão terríveis a respeito disso. Mas, então, Zaqueu, ele enriquece as custas de outras pessoas que, obviamente, ficaram no prejuízo. Então, eu quero te dizer que roubar hoje, gente, está sendo considerado apenas como uma vantagem. Dar a volta em alguém é um ato de esperteza. E hoje a gente vive isso, o mundo dos espertos. Mas, olha só, quem é esperto é porque é inteligente porque fez algo bom ou é esperto porque está se beneficiando e outras pessoas estão sendo prejudicadas? Pare para pensar. E eu estou falando para você que tem um conteúdo cristão, você que é uma nova criatura, porque nós temos que analisar isso. Nós temos que analisar. Meu estilo de vida prejudica pessoas? Uma boa pergunta. Eu estou vivendo um estilo de vida que eu só levo vantagem e alguém sempre vai ficar no prejuízo? Se você tem o Espírito Santo em alta na tua vida e você permitir, ele vai te falar. Porque Deus não nos chamou para que outros fiquem no prejuízo. Nossa forma de falar, nossa forma de proceder em família, principalmente nas oportunidades e situações que nós enfrentamos com dinheiro na nossa frente, comprometimentos de coisas bem estranhas. Para aí, nós temos o Espírito de Deus. Deus cuida ou não cuida de nós? Deus é abundância. Ele é a provisão. Ele é um milagre, sempre presente, gente. Isso aqui é maravilhoso, esse é o nosso descanso. Então, essa é a representação. Isso aqui eu represento o Espírito desse mundo. A vantagem do homem significa que o seu semelhante vai ficar em prejuízo. Agora, olha só que coisa interessante. Vamos ver um segundo aspecto aí? Segundo aspecto de Zaqueu como representante. Zaqueu retrata, gente, da opressão diabólica. Exatamente em defraudar, espoliar as pessoas, posses. Sempre vai ser assim. Obviamente, nós vivemos também nesse lado em todas as áreas. Nós sabemos da carga tributária do nosso país, uma das mais altas do mundo, uma das mais altas, no ranking, sei lá, eu não tenho aqui na cabeça, mas eu vou te falar. O pessoal sabe, quem mora fora sabe, quem mora no nosso país. Obviamente, por várias coisas erradas. Mas a análise da questão de extrair, de tirar, na verdade, ela é muito grande no dia a dia. É impressionante. Essa questão de estar sempre, achado não é perdido e tal. Não é mesmo? Mas que tipo de achado não é perdido? O que eu posso devolver? Eu sei que dá para devolver. Isso aqui não é meu e tal, vou entregar para... Então, esse tipo de conteúdo no todo dia está aí direto. Então, do ponto de vista do inferno, preste bem atenção, tudo de bom que o homem tem, no conteúdo do inferno, ele quer tirar. Então, se você tem uma boa família, cara, ele quer quebrar a tua família. Se você tem saúde, obviamente você tem, ele está doido para te fazer quebrar a tua saúde. E esse tipo de coisa. Então, nós temos que nos valer da aliança que nós temos com Deus, de compreender que na nossa vida não. Eu sempre digo, eu quero terminar com isso, para dizer, às vezes as pessoas chegam para mim para falar assim, pastor, mas eu fiquei num grande prejuízo. Aí eu falo assim para você, vamos lá, vamos analisar. Você ficou num grande prejuízo porque você perdeu uma soma de dinheiro grande. Ou você perdeu algo que falou, caramba, aquela foi a oportunidade, alguém me roubou. Olha só, eu vou te dizer, você não tem prejuízo se você considerar a sua nova criatura. a nova criatura, a nova criatura, ela precisa estar em primeiro lugar para dizer, eu estou no reino de Deus, eu estou na casa do meu pai, eu estou nele, então eu não tenho prejuízo. Se o inferno diz, eu tenho prejuízo, porque do ponto de vista natural eu perdi, eu quero te falar, você não perderá. E aliás, para terminar mesmo, eu vou te dizer, se ele tirou algo de você, indevidamente ele tem que devolver, porque tem leis, no Velho Testamento, obviamente continua valendo, que ele tem que te restituir. E não é uma vez não, em alguns casos, duas, quatro, seis, sete, não importa. Se você acredita na verdade, o inferno tem que devolver aquilo que não pertence a ele. Eu fico animado. Então vamos embora. Próximo verso, próximo capítulo, perdão, a gente fala aí sobre uma terceira característica na vida de Zaqueu. Um abraço para você, dá uma curtida no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e deixa um comentário, é um importante, muito bom para todos nós. Um abraço, gente.